Fala aí galera, beleza? A gente tá aqui no CSGO e dessa vez eu vou jogar só de Sniper. Vou tentar ser um Sniper, só que não, né? Porque eu já comecei com a Mata-Pato ou Caça-Pongo, não sei. Já vi tantas versões dessa arma. Filho da mãe! Cadê? 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 Sentei, hein? Sentei de novo, hein? Vamos lá, vamos lá, acolhe! Colocando fome! Colocando flashbang. Mexa, filho! Olha! Oi! Galinha! Será que você tá atirando? E onde você tá atirando? Oh, Deus! Cadê a criança? Opa! Ah, maldito! Era tu! Ah, meu Deus do céu! Ah, só encontro galinha, cara! Só encontro galinha! Vamos ver aqui! Caminhar... Uh! Um foi, hein? Faltou outro! Não descobri na galinha! Um! Ai, ai, bom! Aita, aquilo aberto! Não! Não sei correr ainda! Vai! Vamos, vamos, vamos! Pim! No 1.6, eu ia dizer que era afiar a faca... Fica atirando o... Ah, mataram. Vamos, cara, difusa. Difusa, cara, difusa, difusa. Difusa, difusa. Uh! Malditinho. Pode ter mais um round. Aqui agora tem uma WP, galera. Agora, agora vamos ver. Vamos ver, Nubis, sim, ação. Morrei em dois toques. Uh, já foi. Errei. Meu Deus do céu. Pensa nas pessoas que atiram randomicamente pra ver se acerta. Então. Ah, ali não tem ninguém. Espera lá, de novo. Vou carregar aqui rapidinho. Ah, cara, eu me assustar. Vamos ver. Errei. Morreu. Por aqui. Foi, hein? Parou, ela não mudou. Opa. Opa, eu vi um cara aí. Eu juro que eu vi um cara aí. Tenta nois, copa. Não deu certo. Vem aqui. Ah, errei. Ui! Ah, errei. 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 Bom, pelo menos, levei quent. Eita, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Mais uma vez de AWP Vamo ver, vamo ver, vamo ver A gente tem que ganhar, senão não tem dinheiro Preciso de dinheiro Dinheiro Então eu vou ter que matar umas galinhas por ai mano E vender os filets Vamo ver Só esperar um pouquinho 2.000 anos depois Só esperar Só esperar um pouco Mais um pouquinho Mais E nada Nada das pessoas vindo pra ai então Vem aqui Aaaaaaah Sabe que uma pessoa é ninja Quando ela fica campanada no teto E ai E ai O que é que eu vou? E ai 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 Que as terroristas ganham Hahahaha Vamos lá Vamo lá Faquinha AWP Deployando decoy Minha faquinha olha que linda Vamo vim aqui ó Vamo pegar as cegas aqui Merandinho e... Capulha Capulha Ai puto E ai E ai E ai Toma malditinho Toma malditinho Toma malditinho E da um tirinho só pra dar Mesmo Ok Ai ai Opa Me assustou em Me assustou cara Me assustou Me assustou Ah Morreu em Errei 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 o tiro Opa Era uma galinha Errei de novo Ih Ta lá Ta lá no cantinho Não ta mais Não está mais Ai Maldito Vamo lá Pega a AWP aqui Deserto agora Só pra dizer que... Eu tenho grana Eu acabei com todo o dinheiro Droga Não vou ter dinheiro pra AWP depois Ah não Foi pro pau hein Ah não Merda 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 Sai 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 Ai errei Meu Deus do céu Mataram Quanto tiro Uiiii Não foi na minha cabeça Como assim jogo Isso foi mentira Foi headshot aquela Não pode não ter sido Juro Toma maldito Toma tu também, malditinho E tu também Tá no lugar errado, cara Cara não, galinha Quem tá tirando a praça? Opa, opa Tem cara aqui, tem cara aqui E nada, hein Tu nota que a zoeira não tem fim Quando eles jogam a bomba dentro de uma gaiola E ninguém consegue pegar É sério isso? Não tem como pegar Se ferraram Vamos lá, galera Só falta mais dois rounds E eu tô com dinheiro suficiente Pra comprar afterwards Não, 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 não Não, 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 não Não atire em mim, manu Ah é? Assim, então toma Não tem galinhas para mim Descatear Aqui, zoomzinho básico E Opa, opa, passou um corpo Passou um corpo Iiiii O Zé doidão tomou a cabeça, hein? Ah, errei. Ih, mais um, hein? Mais um, hein? Tamo, tamo, bota. Ah, não, 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 não. Maldito. Tô muito mal. Ai, meu Deus do céu. Tem uma galera aí. Tem uma galerinha do mal ali. Cadê o cara? Ih, ah, não. Tá indo lá, sim. Vamos esperar. E nada, acontece. Ai, meu Deus, time. Não pode perder essa, time. Vamos pra cá. Não dá pra ver nada. Ai, jogada de smoke. Ih, que sombra. Que sombra. Que sombra. Ih, eu tô todo partido aqui. Meu Deus do céu. O que era que ia acontecer? Uhuhu. Foi pro pau, hein? Foi pro pau aqui, aqui. Que a gente cura. Olha a gente, que a gente... Ih, era o cara da bomba, hein? Era o cara da bomba. Uma bombinha ali. Uhuhu. Opa, não dá. Olha isso. Foi. Meu Deus, tem quatro ainda. Eu tô zoando. Eu tô matando na faca, cara. Ah, não sei lá que eles estão. Ai, meu Deus do céu. Achei um. Onde eles estão? Ih, tá vindo bem. Ih, tá vindo bem. Ih, tá vindo assim, ó. Errei. Uhuhu. Pegar aqui. Hehehe. Matando todo mundo aqui, só de zoar. Vamos pegar aqui. 15 barra 5. Vamos lá, galera. Última partida. Ondada final. Ardorada de la muerte. Com suíte níper. Alguém aqui? Tem um cara lá no fundo? Cadê? 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 Acertei. Não matou. Olha o sangue. Ai, ai, ai. Por onde? Por onde? Por onde? Ahn. Ahn. Que doidão me matou. Ahn. E ai, o Zé doidão é o ultimo. O cara que me matou é o cara que mais sobreviveu e ficou cego. Steve Wonder, cara. Steve... Tem um avião, galera. Tem um avião lá no fundo, galera. Vamos matar esses zumbis logo. Porque é tudo que dá pra pegar.